Olha o tamanho da perda, tá vendo? Boa tarde, meu Facebook. Aqui tinha um feijão de arranque, ó. Cuí. Quem comeu um caldo verde ainda deu 12 quilos. Deu 12 quilos, peço, um feijão de plantes aqui. Bom, é só freveio que é cozido. Porque eu limpei e plantei feijão catador agora. Vou ter esses pratos aí, peço pra arrumar os bichos. Feijão, vinha, tá nascendo aí, ó. Já tá nascendo, Feijão. Outro pezinho aqui. Leve pra manhã mesmo que o cacho nasceu, porque a peça tá molhada aqui, ó. Tá nascendo. Aqui, ó. 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 Agora aqui vai ficar nascidinho. Eu vou ter os pratos aí, pá. E eu capi na perda, pronteira B da barriga. Olha o tamanho, tá? Tá dando mais corte, já. Então, onde que vem, eu cortei ele, pra ele brotar de novo. Porque a chuva, gente. Ele tá grande pra que a água não cobre o olho dele. Não cobre o olho, ele não morre, não. Olha. Botei os pratos aí, pra fazer a rirurgia. Olha aí. Olha aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.